E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo novo relacionado aqui ao projeto aqui, Legacy né, Cyber Legacy Tá, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui que eu utilizo, imagem, tudo, tá, eu tive que remover o vídeo anterior a este Onde eu estava compartilhando aqui o projeto, tá, mas eu vou fazer esse novo vídeo aqui, se você estiver vendo no canal é porque deu certo agora, tá Eu tive que remover o outro lá, então aqui o projeto aqui de modificação em cima do GTA Vice City para o PS que vocês já sabem aí, tá Que é uma versão de demonstração, tá, e eu vou deixar esse vídeo bem rapidinho, bem pequenininho aqui, né, vocês já devem estar conhecendo Quem ainda não conhece, vou deixar o link na descrição se possível, se o YouTube me permite, pra vocês acessarem aqui o site, tá Temos as imagens do jogo e tudo mais, ó, lembrando que é um mod de GTA para ir até pouco tempo até 0BB, tá O autor junto com o resto da equipe aqui e outras models possibilitaram tudo isso E é isso aí Temos uns avisos aqui que vocês vão ler, tá, caso quem queira instalar no USB pra jogar no console Tá, aí tem aqui a opção de usar esse drive ou, porque tem mais de 4GB, ou está ali no HD interno, mas não utiliza esse programa aqui, tá E aí isso aqui pode ser gravado em DVD-R, igual como o GTA V nessa versão aqui, Legacy também Depois, mais pra frente, eu vou trazer aqui uma demonstração desse lag, tô esperando eles atualizar lá bem mais, bem mais coisas, né Mas como a gente tá no hype aqui do GTA Cyber A gente, eu tô trazendo aqui, só pra ficar registrado aí no meu canal também, que eu vou trazer Assim que eles forem atualizando, eu trago aí, ó, o pessoal, o crédito do pessoal e o link aqui, tá Que eu vou deixar, sigam o pessoal aqui na página do Face, tá Vou deixar o link na descrição também Então, sem perder tempo, eu já fiz o download, já extraí Temos aqui a nova pasta, aqui os Algumas imagens, o arquivo Leiam e o arquivo principal aqui em ISO, tá Aqui tem o Vem aqui a A capa, pra quem utilizar lá no console, lá, através do O O, P e o outro, já sabe, né E Vocês podem estar tentando renomear, que eu acho, eu não sei se esse aqui deve ser o nome de identificação do jogo Talvez, talvez vocês testem assim, eu não sei se tá certo, tem que ver lá Pra poder aparecer no menu lá do console, lá, tá E aqui eu vou utilizar aqui o meu O meu PCS aqui Vou mostrar as configurações De vídeo pra quem se interessar Através do plugin, olha só, que eu utilizo, tá Só pra mostrar pra vocês que Funciona, tá Então, é Device City Modificado, tá E funciona Vocês vêm aqui em CD Selecionar o A ISO Procurar A pasta lá, né Na área de trabalho onde você extraiu Abre, vai lá e seleciona a ISO Depois que vem aqui carregar a ISO rápido Dois cliques pra abrir em full A imagem e só esperar, ó Os Load screens aí Bem bonito, bem bacana, bem colorido, né As telas de carregamento Feito, tá Então é isso aqui Vai ficar Como uma Uma divulgação aqui Pra O pessoal Esse vídeo aqui Desse Dessa aí É pra mostrar que funciona No console No aparelho Eu tô testando aqui no PC Porque não tem como eu Fazer a captura Aqui do console A não ser que eu grave com a câmera E eu teria que editar os vídeos A juntar a parte E ia demorar muito Sem falar que eu tô mostrando Nessa alta qualidade Em 4K Que eu tô trazendo tudo em 4K Agora eu tenho uns programinhas Fácil aqui Dá pra mim fazer tudo rápido Tudo em 4K Só vocês esperarem Eu e o YouTube Fazer as conversões Aí, né Mesmo se eu tiver já liberado o link Só esperar que ele Abre em 4K Tá Tudo em 4K Vai ser Tudo fácil O YouTube tá ajudando Bastante nisso, né Na qualidade dos vídeos Em alta resolução, né E vamos ter aqui, ó Então O que que eles quiseram trazer, né É Como foi lançado agora Liberou agora O oficial O cyber oficial Eles também liberaram Ao mesmo tempo Esse aqui Pra mostrar pra vocês Que é possível Modificar o Vice City E fazê-lo Rodar no PS2, tá Então eles vão começar Esse projeto, tá Então A partir daqui Foi iniciado Tá Você não vai fazer o download Do negócio aqui E já pegar Tudo pronto Com mapa Veículos e tudo cheio Não Não, porque É óbvio que tem que esperar O lançamento Liberar E ver como é que é O jogo lá dentro Como agora Nas datas atuais E agora a gente já sabe Que é tudo cheio de bug Mas Não interfere em nada Eles vão Já vão modelar tudo Então é só vocês terem paciência Então aqui a gente já vê Algumas coisas Como as lua de screen Vamos ter aqui O mapa Bem bonito Ó o mapa Com o radar novo Bonitão também Né Lembra muito O Nerd for Speed Lá do O radar Que tem pra GTA San Andreas Tem A diferença é que ali É quadradinho Aqui é Lá no GTA San Andreas É redondo Né Aqui é quadradinho Bonitinho ali no canto Talvez eles mudem A posição depois Tá O HUDzinho Da mãozinha ali Nós temos aqui Quando eu movimento A câmera Pra divisão No analógico Aqui direito Ele coloca em primeira pessoa Tá Diferente do outro lá Que é só em primeira Então em primeira Aqui a gente tem a opção De jogar em terceira pessoa E ainda variar A distância da câmera Longe Médio Ou perto Né Ó Já temos a vantagem aí E talvez mais pra frente A gente coloque um Cleomod aí Uma modificação Pra gente Também ter A opção Em primeira pessoa Temos aqui O ator principal Ó Com braço biônico Bonito Aqui a roupa Tá E podem ver Que a qualidade É até boa Dá pra ver Até a barbicha Dele né O óculos vermelho Também E já temos E já temos Também até um veículo Aqui representando Aqui O jogo Tá E eu Eu tenho que Diminuir aqui o alto Que o pessoal Já sabe o porquê Né Do YouTube Tá Agora a gente A gente tem que Tomar cuidado Com qualquer Palavinha Qualquer coisinha Já cortam Né Então olha aí Veículo Olha os LED Dessa traseira Do veículo Tá muito bonito Até a luz de ré Acende inteirinho Tá Eu quero que vocês Vejam o mapa Como tá bonito Também Então é possível Utilizar esse esquema De Eu acho que é mais fácil Nesse mapa aqui Do que no GTA San Eles modelarem Aqui os mapas Estilo lá do jogo Original Olha os LEDs De neon Como que é A noite Né São bem iluminados Bem mais bonito Do que os modelos Do GTA San Antes Eu acho aqui A iluminação Bem mais bonita Bem mais colorida Olha só esses LEDs No mapa Né Então quando eles Modelarem Né Talvez eles coloquem Bastante luzes De LED Aqui O mapa É pequeno Apesar de ser mundo aberto O jogo lá Original Então Eu acho que equilibra Com o tamanho Do mapa de Vice City Né O mapa de San Andres Lá já é muito gigantesco Tá E aqui É mais fácil Também Os pedestres Eu acho que é fácil De retexturizá-los Praticamente Não precisa nem mudar A modelagem Só retexturizar E colocar estilo Android E tudo mais Os veículos também Aparenta ser mais fácil De modelagem Tá E o importante Que é rodando No console De casa Aí né No console É Não é no Apesar que você pode testar Através do Igual eu estou fazendo Aqui no PC Tá E olha só Até a iluminação Do cenário Verde Fica bonito Essa iluminação Que a luz Do LED Neon Pega No chão E no E nas paredes Né Você vê que as luzes De LED Então se eles Então se eles modelar O cenário Estilo E colocar bastante luz De LED Várias cores Vai ficar bonito Os LEDs aqui Que são São bem legais Olha várias residências Com luzes de LED colorido Olha o vermelho Aqui Tá vendo a iluminação Tá Por mais simples que seja Que fique Ficando leve Que é o mais importante Porque muita gente Não tem um PC Forte Para rodar O jogo As vezes Malha e malha Roda o GTA San Andreas Lá com alguns gráficos De NBA séries Tudo Mas Ficando leve Olha só Vai ficar bem legal Né Tá É claro que Quando você colocar No seu console A resolução Vai cair um pouco Aqui eu estou Utilizando o negócio Para poder rodar Né Só para mostrar Que realmente Funciona A modificação Tá E Vai ter As missões Aqui Que as missões Padrões O padrão Do jogo Vocês podem Estar fazendo De boa Tá Que não vai Travar nada Não Tá A única coisa Que pode acontecer Conforme for fazendo As missões Que vai ter Uma das missões Ele O personagem Principal Aqui ele Acaba trocando De roupa Mas Dá para voltar Né A É Essa skin Normal Aqui Tá Deixa eu ir Aqui Para vocês Verem Olha aí A variação Do tom De luz Bem legal Aqui No GTA San Andreas Não tem Essas tonalidades Tão forte Assim O tom De eu Lembre Nem no As Vegas Tem essas tonalidades Fortes De iluminação Que ilumina Até o asfalto Assim lá Lá As luzes Só passando Aqui Fica bem Saturado Mesmo A iluminação E é isso Aí galera Um videozinho Rápido Só para Mostrar Eu levo Isso Aqui Como Uma Pré Alfa E o Pessoal Tem que Entender Que Isso Aqui É Só Para Anunciar Não É Para Você Achar Que Já É A conversão Igual O pessoal Estava Pegando E Direitinho Aí Entender Aqui Isso Aqui É Só Um Anúncio De Que Eles Começaram O Projeto Beleza Aí A partir Daqui Em Diante Agora É Só Ter Paciência Conforme Eles Foram Trazendo Novidades Eu Vou Trazendo Aqui Para Vocês Também Tá Bom Aí A Gente Vai Testando Aí Juntos Aí Tá E É Isso Aí Galera Beleza Então Se O Youtube Permitir O Link Vai Tá Na Descrição Tá Eu Dou Um Jeito De Colocar Aí Se Não Permitir Aí Danou Tá Mas Se Permitir Vai Tá Aí Na Descrição Aí O Link Pra Vocês Fazerem O Down Tá Não Pode Nem Falar Tem Coisas Aí Que Que Agora O Youtube Ele Faz A Tradução Automática Ele Automaticamente Reconhece Todas as Palavras Por Mais Estranho Que Você Fale Com Sotaque Nordestino Igual Eu Ele Reconhece Ele Reconhece Tá O Programa De Inteligência Artificial Do Youtube Aqui Tá Ficando Até Bom Né O Que Ele Conseguir Reconhecer Ele Vai Lá E Já Coloca Legenda Embaixo Aí Aparece Após Os Processamentos Do Víde Aparece As Legendas Você Clica Lá Na Legenda Que Vocês Vão Ver Tudo Que Eu Tô Falando É O Próprio Youtube Que Coloca Aí Por Isso Que Ele Já Qualquer Pito Que Você Falar Errado Que Não Perceber Ele Já Corta O Víde Olha Só A partir Daqui Que Ele Troca Skin Mas Conforme Você For Fazendo As Missão Tá Você Consegue Voltar Ao Normal Tá Indo Lá Para Trocar De Roupas Beleza Então Não Vou Render Mais Não Galera E É Isso Aí Se Inscreva No Canal Se Você For Novo Tá Vou Sempre Atualizando Ficando De Olho Aqui Nesse Projeto Que É Bacana E Em Outros Futuros Também Deixe Seu Like Para o Youtube Ver Que Você Se Interessa Para Esse Tipo De Conte De Modificações De GTA E Ative O Sininho Para Poder Fui